Tá bom? E Ceará, tá? Um detalhe, vai dar uma divergência aqui, porque lembra da Conjuração Baiana? A Conjuração Baiana era contra a escravidão, era a favor do escravo livre. E aqui é um caráter republicano, mas cuidado, ela não queria a escravidão, a escravidão teria que ser mantida, porém, prova galera, ó, a escravidão mantida, porém, mas também livre imprensa, porque a imprensa instalada aqui era a imprensa da família real, era controlada por alguns familiares da família real, né? Então toda a imprensa que circulava na colônia, esses responsáveis, eles eram responsáveis por controlar as notícias que aconteciam, então eles não poderiam nem distribuir plantas, nem distribuir cartazes, né? Ou, professor, cartazes pra expandir ali a notícia que Pernambuco ia se tornar uma república, tá? Isso, então assim, ó, era a favor da escravidão. Por que que vai acontecer uma divergência? O que que acontece na conjuração baiana? A conjuração baiana é contra a escravidão, né? Mas tá envolvida aqui também, mas vai acontecer uma divergência, mas vai parar por aí, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem pra vocês.